Música 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 Muita gente falou essa mesma frase, deixa eu ver Todo Nicolas... Ah, é um meme, eu sabia Olha lá, vamos nós Não, e olha o... Não, e olha o naipzeira do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Trugudum, tchac, tchac, trugudum, tchac, tchac Música Como é que eu nunca vi isso? Música 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 Meme aprovadíssimo Esse aqui é meme tier 3 Tier S Esse é meme tier S Coisas aleatórias da sua página do Youtube Vamos lá Não escolha Esse aqui é o buraco errado Não tem excesso de dinheiro, estranho Mostra o buraco aé funky Se tu der 10% de gorjeta tu ta basicamente Desempregado É ridículo, é ridículo, vai se foder Eita caralho, olha lá Salve funky, estou olhando a live e tocando uma A recém mandei um exis O underwall na minha Stratocaster A propósito, quando vai lançar músicas no seu canal para... Apenas TV? Tanto faz isso aqui Código postal da área de serviço Eu preciso botar isso Eu preciso botar isso mano 555 baixa as calças que eu te fico Não deve funcionar Mas a gente tinha problemas com o Stan Grenade também no MW2 Funky Como você acessa sites educativos sem ter crotinas Os vizinhos assistem com você 1, 2, 1, 2, 3, 4 Mano o jeito que esse cara fala é muito bom mano A tela ta sem os alertas Desempregado Fallen Tem alguma pegadinha nesse nome mano? Salve para sua mãe, Elma Maria Não tem pegadinha aqui nesse nome né? 1080p, Sir Isso aqui Ok Fiz merda Caralho mano, me distraí com vocês Culpa de vocês isso aqui hein mano Eu não costumo cometer esse tipo de amadorismo não mano Ok? Isso aqui é tudo culpa de vocês tá? Ó Prestei atenção demais no chat Olha o que deu mano Olha o que deu velho Que negócio Fecha a cortina? Ah pode deixar Então vamos fazer o seguinte mano O EAD de vocês hoje é a minha live velho Eu vou ensinar vocês como faço pra Tutorial de como comer o bolacha velho Tutorial de como comer o bolacha velho